Vamos orar? Deus e nosso Pai, obrigado Senhor pelas nossas crianças que aqui estão. Obrigado porque o Senhor tem dado a nós o privilégio, a oportunidade de viver com elas. Nós dissemos Senhor porque o Senhor trouxe o Lucas com saúde, saudável. Você já está no braço de sua mãe, Gabi, no braço do seu pai, Gustavo. Obrigado porque nada houve de errado, não houve nenhuma complicação. Ele nasceu saudável, bem e que vai crescer de acordo com os teus estatutos. Obrigado Senhor por essa família. E te rogamos agora, Deus, pela vida da Cristina que estará com as nossas crianças. Que o Senhor a abençoe, unja a tua serva. Que ela ministre a tua palavra nos corações de nossas crianças. Para que as nossas crianças compreendam o teu evangelho. Assim nós choramos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, bom dia a todos. Graça e a paz de Jesus. Nós estamos... ...nossa nova jornada. Entendemos que... ... os 40 dias de amor foi uma etapa... ...bem vitoriosa em nosso meio. E entendemos também que não deveríamos parar por aí. Deveríamos agora dar um passo adiante, um passo seguinte. Que é a execução desses 40 dias. Por isso então a proposta dos Juntos para que muitos creiam. O nosso objetivo é de fato partir para a parte prática da coisa. A gente conversou, a gente viu, a gente orou. Fizemos muitas coisas e agora então nós vamos praticar aquilo que é o evangelho de Jesus. E a vida de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. O livro de Atos, capítulo de número 20. E vamos ler o verso de número 24. Atos 20, verso 24. Livro de Atos, capítulo 20, verso de número 24. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim... Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão. E termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa. Anunciar a boa notícia da graça de Deus. Minha missão é essa. Anunciar a boa notícia da graça de Deus. Como nós falamos anteriormente, tudo o que a gente vai ver agora sobre juntos tem a ver desse coração amoroso. A deriva desse coração amoroso. Se nós de fato vivemos essa realidade do amor e do coração amoroso, a consequência disso é agirmos, é irmos em direção ao outro. E a gente conversou sobre, na semana passada, sobre por que a gente deve viver juntos. Qual o objetivo de viver juntos. E hoje nós vamos falar sobre como objetivo alcançar outros. Nós não estamos aqui, nós não viemos aqui dominicalmente, não somente para ter um tempo de adoração. Nosso objetivo aqui não é somente viver um ambiente de adoração, manhã e noite. E que após isso a gente então está liberado para viver a nossa vida, viver do nosso jeito, viver os nossos compromissos, viver os nossos desejos. O nosso objetivo não é somente esse. Nosso objetivo é que a gente entenda que temos uma missão, como o apóstolo Paulo acabou de dizer. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, ele disse, olha, eu tenho uma missão. E qual é a minha missão, diz o apóstolo Paulo? A minha missão é anunciar a boa notícia da graça de Deus. A nossa missão, enquanto igreja, irmãos, é anunciar a boa notícia da graça de Deus. Nós fomos colocados nesse mundo, nós fomos chamados a esse mundo para adorar a Deus, ter uma vida de adoração. E o resultado da vida de adoração é anunciar ao outro aquilo que Deus fez. Portanto, o que nós vamos conversar nessa manhã é exatamente isso, é que a gente junto, juntos, todos nós, a gente tem uma missão e a missão é alcançar outros. Não por um acaso a gente faz campanha missionária, não por um acaso o Patrick acabou de ler o texto aqui, que era necessário anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, disse Jesus, em outra parte da cidade. Não por um acaso a gente cantou a música até que ele venha, não por um acaso a gente vive essa expectativa. Nós vivemos nessa expectativa porque sabemos que a nossa necessidade é apresentar o Evangelho até que ele venha. Então hoje pela manhã nós vamos conversar sobre isso, sobre a nossa missão de anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho é lembrar daquilo que é a palavra de Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus indo embora aos céus depois de ressuscitado. Jesus, ele traz uma palavra que é uma realidade do que nós somos. Jesus disse lá em Atos 1,8 que nós seríamos testemunhas. Todo poder me foi dado no céu e da terra, disse Atos 1,8. E agora com esse poder que me foi dado no céu e da terra, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E no ato de descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. E serão testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está deixando claro que há uma realidade a ser vivida, é de ser testemunho. E aí surgem alguns problemas em nosso meio, porque a gente está vivendo algumas dificuldades no mundo religioso. E muito exclusivamente no nosso mundo evangélico. Algumas pessoas entenderam equivocado esse negócio de anunciar Jesus. Algumas pessoas conseguiram deturpar essa ideia de anunciar Jesus. E aí algumas pessoas estão fazendo de Jesus algumas coisas que Jesus não pediu para fazer. Hoje de manhã a gente conversava agora na escola bíblica, lá junto com o André, com a Débora, com o Júnior. Tem um grupo religioso que usa, faz de Jesus um objeto de comércio. Jesus passou a ser um produto. E a gente, aqueles que vivem nessa esfera, são os vendedores de Jesus. E o André falava para a gente de uma nova modalidade, que não é nem tão nova assim, né André? Há um grupo aí que está vendendo a fronha do Espírito Santo para você sonhar os sonhos de Deus. E aí você compra a fronha, porque não é doada, é claro. Você tem que comprar a fronha, e aí você compra a fronha, e na hora que você deita a cabeça sobre aquela fronha, é claro que você sonha os sonhos de Deus. Pergunta, será que vendeu isso? Vendeu bastante. Qual é a questão aqui? A questão é que as pessoas entendem, alguns entenderam que esse processo de vida valeria a pena, e que foi isso que Jesus pediu para a gente fazer. Anunciar Jesus enquanto um produto, e eu vou vender esse produto da melhor forma possível. Há um outro grupo que não vende, mas há um outro grupo que acha que Jesus é cliente, e que a gente está aqui para defender Jesus. São os advogados de Jesus. Eu vou até falar, não vou falar mal do advogado não, porque tem bastante hoje aqui no nosso meio, eu não quero correr esse risco. Mas, tem gente que acha que nasceu para tentar defender Jesus. E fazer da vida uma vida de defesa de Jesus, como se Jesus precisasse de defesa. Como se Jesus necessitasse que alguém levantasse para tentar protegê-lo. Inclusive, no ato de tentar proteger, Jesus olhou o papel e disse, para trás de mim, Satanás. Você não vai me proteger porque não é isso que vai acontecer. Minha missão não é essa. O objetivo de vida não é esse. Portanto, nós não fomos chamados para ser vendedor de Jesus. Nós não fomos chamados para ser advogado de Jesus. Mas tem um terceiro grupo, e esse grupo também cresce no nosso meio, que são os brigadores de Jesus. É a turma do UFC, do Vale Tudo. Essa turma funciona assim. Essa turma, para poder anunciar Jesus, traz o medo, traz o pavor, traz aquela capacidade de fazer com que você tenha a necessidade de ouvir do Evangelho. Não porque você quer ouvir do Evangelho. Mas é porque é uma informação tão para baixo, tão pesada, que se você não ouvir desse Jesus, você corre o risco de ser fulminado pelo Espírito Santo. E aí, fulminado pelo Espírito Santo, você nunca mais vai ter acesso a Jesus. E cresce em nosso meio também, esse tipo de gente. É o gente que traz o medo, o pânico ao povo, dizendo o seguinte, olha, se você não aceitar Jesus, agora vai cair um raio do céu, vai queimar você e você vai para o inferno. Irmãos, Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para sermos testemunhas. testemunhas e testemunhas da boa nova, da boa notícia. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, anunciar a boa notícia da graça de Deus. E juntos é isso que nós devemos fazer. Fazer dessa missão, a nossa missão, de anunciar a graça de Deus. Nós não fomos chamados para ficar brigando por aí. Nós não fomos chamados para ficar discutindo por aí. Nós não fomos chamados para ficar rompendo amizades por conta disso. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para anunciar a graça de Jesus. Nós fomos chamados para mostrar aos outros a boa notícia da graça de Jesus. E aí eu estava essa semana olhando pela internet, encontrei um vídeo muito legal. Que é um camarada que entendeu errado esse negócio de anunciar Jesus. E aí ele entendeu errado, e o pastor chama ele para saber como é que ele estava anunciando Jesus. Bota aí, Percy, para nós, por favor. Dá uma olhada aí como é que esse camarada tentou anunciar Jesus. Vamos ver. Estou bem, pastor. O legal é você? Estou da hora. Rapaz, você está evangelizando na rua, não é? Estou, estou. Como que está lá o evangelismo? O evangelismo está bombado, está bombando. Eu vi você esses dias lá na praça, assim, bem de longe, mas vi. Sério, pastor? É, eu achei um pouco agressivo, assim, não? Acho que é isso, a questão é sua. Só faço o necessário mesmo. Só prego o amor. É bom a gente tomar cuidado com algumas formas, sabe? Infelizmente, alguns evangélicos, na hora de evangelizar, acabam apelando muito para o pesado, para o lado ruim, para a dor, para o sofrimento. A gente tem que falar do amor mesmo. É exatamente isso aí que eu estou fazendo, pastor. Como que é? Conta para mim, como que é o seu evangelismo. Eu vou lá e falo do amor de Deus. Grande, você te ama. Ah! Já vai acabar com a vida de vocês, continuar desse jeito aí, hein? Vai ficar comigo, preguiçoso? Eu te aceito. Eu te aceito. Essa vida é medíocre aí. Vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno. Vanessa, você vai para o inferno, hein? Vanessa, você vai para o inferno. Você está me ouvindo? Presta atenção aqui. Tem nome no SPC, não vai para o céu, não, hein? Não tem nome no livro da vida, não. Como o Senhor? Como o Senhor? Como o Senhor? Vanessa, você vai para o inferno, hein? Vanessa, você vai para o inferno. Vanessa, você vai para o inferno. Salvador, vai, Maurício, Salvador, da minha vida. É minha vida. Ah, isso aí. Bem-vindo, hein, cara? Parabéns, cara, por você um cristão. Então, pastor, só isso. Só o clássico, o essencial mesmo. Nós fomos chamados para ser testemunha. E testemunha, ela diz o que viu e o que acontece na sua vida. Testemunha é aquela que sabe o que aconteceu e tem autoridade para dizer o que aconteceu, porque viveu, foi real para a vida dela. E nós, como missão, temos, nós temos essa missão, de apresentar o evangelho de acordo com aquilo que Deus fez na sua vida. Então, o objetivo nosso qual era? É estar próximo de alguém, conhecer alguém, se relacionar com alguém. E no ato de se relacionar com alguém, dizer o seguinte, olha, vou falar para você o que é que Jesus fez na minha vida. O que é que Jesus, como que Jesus está transformando a minha vida. Eu me lembro que uma vez eu estava vindo de Vitória, se eu não me engano, e aí vindo de ônibus, e aí uma senhora do meu lado sentou-se, eu estava na janela, a senhora sentou-se no corredor, e aí saindo de Vitória, ela virou para mim e falou assim, o senhor mora no Rio? Eu falei, mora no Rio. Ah, então tá, porque eu também estou indo para o Rio, e vai ter uma conferência. Eu falei, conferência? Conferência é termo batista, praticamente, né? Eu falei, conferência? Conferência é do quê? Não, das mulheres, aí falou o nome do negócio das mulheres de ouro, da oração, coisa do tipo. Ah, que bom, a senhora é cristã. Ela, inclusive, eu quero falar o que Jesus fez na minha vida. Eu falei, eu sou cristão também. Não, mas eu quero falar o que Jesus fez na minha vida. Eu falei, pô, não, fica à vontade. E aí ela falou bastante sobre o que Jesus fez na vida dela, e ela falou assim, você quer aceitar esse Jesus? Eu falei, então, eu já tenho Jesus. Jesus é o senhor salvador da minha vida. Ah, é? Eu falei, é. Então, eu vou ver se arrumou uma vaguinha, algum banco, eu sei que eu quero falar para outra pessoa de Jesus. Aí, na hora da parada lá, ela parou, desceu, e na volta ela não sentou do meu lado. Possivelmente, arrumou outro banco aí, perdido, para falar de Jesus. Eu achei interessante que ela disse o seguinte, olha, eu vou falar o que Jesus fez na minha vida. Eu não quero discutir com você, eu não quero brigar com você, eu não quero impor nada sobre você, eu não quero dizer que eu sou o dono da verdade, que você, eu quero simplesmente falar do que Jesus fez na minha vida. E isso foi o que Jesus deixou para nós enquanto missão. Nossa missão é testemunhar. é falar de Jesus ou falar do que Jesus fez e o que está fazendo na sua vida. Bom, mas por que que a nossa missão é tão importante? Por que que isso, de fato, deveria nos mover? Por que que essa missão deveria fazer de nós pessoas apaixonadas por isso? Eu separei aqui apenas duas coisas que eu entendo ser importantes para nós nesse momento, enquanto a campanha Juntos para que Muitos Creiam. Primeiro, porque a mensagem que nós temos é a mensagem salvadora. A mensagem que nós temos é a mensagem que vai trazer a transformação do indivíduo, do cidadão. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Romanos 1,16, que ele não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus. E o poder de Deus para salvar todos os que creem. A palavra de Paulo é a seguinte, eu creio nessa mensagem porque ela é poderosa. Eu creio nessa mensagem porque ela vai sim transformar vidas. Ela vai fazer com que pessoas sejam libertas do poder da escravidão, do pecado. Portanto, a gente deveria olhar para essa mensagem como de fato ela é, a mensagem salvadora. De vez em quando a gente é surpreendido em nosso meio, na televisão, de agências da ciência que dizem que encontraram possibilidades de cura do câncer, por exemplo. De vez em quando aparece aí, a agência de notícias anunciou que um estudo feito lá em local X, descobriu que nos ratos o remédio tal pode ser poderoso para o tumor tal e pode reduzir e enfim. Eu acho interessante porque eles fazem questão de levar uma agência de notícias, de ser divulgado para de fato animar o povo e animar aqueles que viveram doentes. E eu penso, irmãos, que nós temos uma mensagem muito mais transformadora, muito mais poderosa. Nós temos uma mensagem que transforma muito mais e que infelizmente às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se esquece dessa mensagem transformadora, poderosa e a gente simplesmente não anuncia. A gente não fala. A gente não coloca disponível alguém. A nossa mensagem, como diz o apóstolo Paulo, é a mensagem que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Portanto, o que resta a nós seria tão somente levar essa mensagem a tantos outros e aqueles que estão vivendo um tempo de perdição. E a gente está num tempo em que a desesperança aumentou. A gente está num tempo em que as pessoas estão se agarrando a qualquer coisa. E aí eu penso que, de fato, chegou a hora da gente tomar para nós essa realidade do poder do Evangelho de Jesus. O poder do Evangelho de Jesus é esse que transforma vidas. Esses dias, ontem, anteontem, faleceu a Geisa, quarta-feira, quinta-feira, Geisa Brandão. Geisa Brandão foi a primeira vida a ser resgatada do projeto do Ministério Cristolândia. Assim a Cristolândia começou a trabalhar enquanto salvação de vida, a Geisa Brandão foi a primeira pessoa. E eu tive o privilégio de conhecer a Geisa, a turma radical Cristolândia 5, eu tive o privilégio de conhecer ela porque eu fui lá dar aula para eles. E conheci a Geisa, nós passamos 90 dias, porque eu ia para lá todo dia de manhã fazer uma espécie de devocional e bater papo com eles e coisas do tipo. E conheci Geisa, e Geisa era de uma cabeça formidável, e ela dizia o seguinte, pastor, eu só quero anunciar o que Jesus fez por mim. Se Jesus teve poder para transformar a minha vida, vai transformar a vida de qualquer um. Geisa era uma daquelas, nessa televisão que a gente vê hoje aí do Dória expulsando todo mundo, Geisa era uma daquelas. E aí Geisa foi resgatada e não tinha esperança, não encontrava mais esperança, foi resgatada, viveu para Jesus e no ato de viver para Jesus, ela dizia, eu só quero anunciar o que Jesus tem feito na minha vida. Eu só quero ter o privilégio de contar para mais alguém do que Jesus tem feito na minha vida. Geisa faleceu por uma complicação, teve um AVC, estava grávida de oito meses e aí faleceu, perdeu o bebê também. Mas o testemunho que Geisa deixou para todos nós e para todos que conviveram com Geisa, é que de fato a vida dela foi transformada por conta dessa mensagem que é poderosa. Eu não sei quantos você está pensando aí daqueles que estão precisando serem transformados por essa mensagem poderosa. Eu não sei quantos que estão no seu meio de relacionamento, seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu irmão, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, e que carecem de uma mensagem transformadora. Eu sei de uma coisa, que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para transformar as vidas. E não há nenhuma outra mensagem mais poderosa do que essa. Nada mais, nada é tão eficaz como o poder do Evangelho de Jesus. Portanto, o que nós precisamos fazer é compartilhar, de fato viver como testemunha, compartilhando desse Evangelho com os nossos familiares, compartilhar do Evangelho com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, compartilhar o Evangelho com os nossos colegas de trabalho, compartilhar o Evangelho com aqueles que cruzam ao nosso redor. Essa é a nossa missão. E juntos nós podemos fazer isso. Juntos nós temos esse privilégio. A gente tem algumas atividades aqui em nossa igreja, vai ter agora dia 8. de julho. É isso? 8 de julho vai ter a festa na roça aqui em nossa igreja. A gente vai comer bastante, vai ter muita coisa gostosa para comer. Vai ser um dia maravilhoso. Mas o nosso objetivo principal é anunciar o Evangelho de Jesus. Nosso objetivo principal é anunciar essa mensagem transformadora de vidas. E mostrar não somente por palavras, mas por vidas que de fato faz sentido. E você é uma experiência disso e você conhece gente que vive essa experiência. De vidas transformadas. Eu nunca mais me esqueço do rapaz que serviu comigo no quartel. Eu já contei isso aqui, inclusive. Um desses homens considerados loucos, dispostos a fazer tudo e a todos. Saia para tomar umas e passava aqui o final de semana inteiro tomando uma. E dizia sempre assim, é a saideira, é a saideira, é a saideira. De sexta a domingo. E aí, tempos atrás, eu andando pelo Largo da Carioca, fui comprar lá um cartucho de impressora. Faz tempo isso, né? Nem vende mais isso, né? Cartucho de impressora, né? Nossa, velho, né? Bem velho. Então, eu fui comprar um cartucho de impressora. E aí, eu me vi de longe. Falei, Estevão! Quando eu olhei, o rapaz interno, gravata, é a Bíblia desse tamanho assim, mais ou menos. E aí, não lhe conheço não. Não sabe o que eu sou? Martins. Martins tem, conheço 25 no barato. Martins é mole. Que Martins? Servi contigo, cara? No BG? Falei, não me serviu, não. O Martins que eu conheço, nem sei não. Não, rapaz. Mas que Bíblia é essa aí, Martins? Rapaz, você não sabe da maior. Falei, estou até imaginando, mas fala aí. Rapaz, aceitei Jesus. Eu sou crente, creio em Deus, mas eu vou te falar. Para transformar esse menino, Deus tem muito poder de Jesus. É mesmo, Martins? Aceitei Jesus. Jesus mudou a minha vida. E agora eu estou aqui, no Largo da Carioca, pregando o Evangelho. Falei, rapaz, eu vou te dizer, Deus é poderoso mesmo. Porque para transformar você e fazer você vir para cá, para o Largo da Carioca, pregar o Evangelho, é porque realmente é... Mas eu não tinha dúvida, mas agora eu creio ainda muito mais no poder de Deus. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque nossa mensagem é a mensagem salvadora. Deus deu para nós uma mensagem salvadora. Deus deu para nós a possibilidade de fazer com que alguém seja liberto. alguém que está cativeiro, vive nas suas mazelas de vida. Deus deu para nós a possibilidade, o privilégio de compartilhar desta mensagem. E eu penso, irmãos, que de fato é privilégio. É privilégio poder anunciar o Evangelho a alguém, esse alguém ter a sua vida transformada. É privilégio, é alegria. E diz o apóstolo Paulo que ele não se envergonha do Evangelho. E lá no texto que nós tomamos por base, diz que ele não dá valor à própria vida, tanto que eu cumpro a minha missão, que é anunciar esse Evangelho. Portanto, irmãos, nós anunciamos o Evangelho porque ela é mensagem salvadora. Ela transforma vidas e ela transforma qualquer vida. Não há uma vida sequer que o Evangelho de Jesus não possa transformar. Segundo lugar, a nossa missão é tão importante porque as pessoas ao nosso redor estão aflitas e abandonadas. E eu falava sobre isso aqui, a gente está num tempo em que a gente ouve notícia cada vez pior. A gente liga a televisão, a gente não ouve uma boa notícia sequer. Cada vez mais cresce em nosso meio notícias ruins. Cada vez mais em nosso meio as notícias vão piorando. Não vou nem falar de política. É ponto pacífico no meio de nós. Mas a violência está crescendo a cada dia, a cada instante. As relações estão se terminando, se acabando. Gente que a gente esperava tudo, imaginava tudo, hoje simplesmente se desfez, se acabou. A realidade de mundo hoje é um mundo muito complicado, agora não é uma realidade nova nossa. Jesus, ele, ele, quando olha para a realidade de sociedade, ele diz algo que é tremendo. Ele vai dizer, Mateus 9, 36 e 37. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados. Como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu estou olhando para a realidade de mundo em que ele vivia, eu estou olhando para essa realidade e eu constato uma realidade. As pessoas estão aflitas e abandonadas. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão estressadas. As pessoas não têm mais limites. As pessoas perderam todo o senso. As pessoas estão vivendo, procurando cura em qualquer lugar. As pessoas estão tentando todo tipo de curandeiro, todos os tipos de terapia. As pessoas estão procurando todo tipo de modismo, todo tipo de dieta. Qualquer tipo de livro que faça algum tipo de diferença. É aquela pessoa que vai me ajudar, é aquele esquema que vai me ajudar, é aquele tipo de terapia que vai me ajudar. E aquilo que for possível, eu vou fazer. A gente está no meio de gente que está topando qualquer parada. E está topando qualquer parada porque já disse Jesus, estão perdidas, abandonadas. Estão vivendo o tempo de aflitas, de aflição. Gente que já perdeu toda a esperança. E aí nesse meio de desesperança, nós temos a possibilidade de cura. Chama-se o Evangelho de Jesus. Nós anunciamos o Evangelho de Jesus porque, de fato, hoje também é real as pessoas aflitas e abandonadas. Pessoas que também estão carentes de alguma coisa. E aí o Evangelho de Jesus, de fato, traz essa transformação. E aí eu quero dizer uma realidade que eu estou vivendo agora na minha vida. Eu sempre acreditei, acreditava num mito que dizia que as pessoas não estão querendo saber de assuntos espirituais. Por muito tempo eu acreditei nessa mentira. De que as pessoas não estão interessadas em realidades espirituais ou de conversas espirituais. Mas eu tenho visto hoje, nesse tempo, que isso é mentira. As pessoas, sim, estão aflitas por esse tipo de assunto. As pessoas estão sedentas por isso. Eu, como falei, eu servi o quartel durante cinco anos e pude ver um monte de bobagem. E imagina um monte de gente de 18 a 23 anos, a cabeça borbolhando. O que vocês possam imaginar, o grupo faz. E aí eu saí, casei com Bianca e saí, casei em 2001, saí em 2002. E aí agora, cerca de dois anos, esse grupo de 97, foi a época que eu servi, a pessoa se encontrou aí pelo Facebook da vida e criaram um grupo do WhatsApp. Sabe esses grupos do WhatsApp que é o inferno? Pois é, criaram mais um. E aí o grupo do WhatsApp, no grupo tem um monte de gente, tudo de 97. Então tem de tudo. Inclusive, pastor, que sou eu, tem advogado, tem personal trainer, tem policial, tem de tudo. E os assuntos do grupo também tem de tudo. E aí eu fico olhando as bobagens que o povo escreve, e falo assim, cara, esses caras, 20 anos, esses caras não mudaram nada. Continuam falando bobagem, escrevendo bobagem, fazendo bobagem. É impressionante. E aí, de vez em quando, eu já tenho visto a realidade, de vez em quando, eu recebo mensagem no privado de um número que eu ainda não conheço, e quando eu vou ver, é um cara que você viu comigo, que fala assim, pô, tô sabendo que você é pastor. Falei, tá sabendo correto, é isso mesmo. Pô, tô precisando de oração. Falei, é mesmo? O que que houve? Não, eu tô com dificuldade na minha família, e a situação tá sinistra, e pode orar por mim? Falei, posso, claro, vou te ligar agora. Irmãos, não é uma vez só, não. Tempos agora passados, eu fui fazer um casamento em Vargem Grande, lá onde o Judas perdeu a bota. Longe pra chuchu. O casamento era às 10 horas da manhã, eu tive que sair de casa quase 20 horas da manhã. Foi uma viagem pra chegar lá. Quem era o casal? Ele serviu comigo, em 97, e aí ele ia fazer a cerimônia religiosa, e ele disse assim, mas quem vai abençoar é o Estevão. Porque eu preciso da bênção do Senhor pra começar o casamento correto. O mundo não tá abrindo mão da vida, dos assuntos espirituais. Pelo contrário. O mundo está cada vez mais querendo saber disso. Quem participou de Evangelho Explosivo sabe muito bem do que eu tô falando. Porque a gente ia pra casa das pessoas, ou ia nas ruas, e a gente saia daqui com aquela expectativa, será que vão querer ouvir? Será que vão dizer não? E mais de 85%, tá certo, Alessandra? Mais de 85% do povo aceita ouvir do Evangelho. As pessoas em nosso meio estão sedentas pela palavra de Deus. O diabo tá tentando dizer que não. Que as pessoas não querem saber disso. Que isso é história de épocas passadas, de tempos passados. Era só pros nossos pais, os nossos avós. Isso é mentira de Satanás. O povo está tão aflito quanto estava antigamente. A expressão de Jesus nunca foi tão atual em nosso meio. Pessoas aflitas, desesperadas e perdidas. Esperando que alguém dê a eles o norte. Esperando que alguém aponte uma direção. E somos nós, podemos ser nós, aqueles que vão apresentar a direção. Mostrar a eles que de fato há uma vida muito melhor para ser vivida. Porque nós temos a mensagem do poder da salvação do Evangelho e da graça. Portanto, irmãos, juntos nós alcançamos muitos. E juntos nós alcançamos muitos porque a gente entende que a nossa mensagem é uma mensagem salvadora. E que as pessoas estão vivendo aflitas. Jesus disse que o problema não era a colheita. O problema era os trabalhadores. Jesus disse, a colheita está pronta. Mas poucos são os trabalhadores. Nós vamos rogar ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o campo está aí. Gente para anunciar o Evangelho tem a vontade. O que é que falta? Falta nós tomarmos, assumirmos a posição, o compromisso de anunciarmos o Evangelho e da graça. Bom, eu quero concluir minha palavra nessa manhã. Deixando claro que a gente assume o compromisso, a missão de anunciar o Evangelho. Mas isso vai requerer de nós duas coisas sempre. Primeira coisa, vai requerer de nós o fazer. As pessoas olham para nós. As pessoas olham para as nossas atitudes. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquilo que for fazer, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Representamos o Senhor Jesus por aquilo que fazemos. Portanto, quando alguém está diante de nós, está olhando para nós. Está esperando alguma atitude. Está esperando alguma fala. Está esperando que você haja ou que você reaja. E que isso cabe a nós. Nós estamos a cada vez mais diante dessa realidade. As pessoas esperarem alguma atitude. A expressão de Francisco de Assis, ela também funciona. Que é prega o Evangelho e prega o Evangelho com aquilo que você faz. Essa expressão é por conta da vida que ele vivia. E teve um período da vida que ele tinha que levar o Evangelho a uma cidade próxima. E aí ele então levou o seu ajudante e disse assim, vamos pregar o Evangelho. Francisco de Assis e o seu ajudante, o ajudador. E aí foram para a cidade. Caminharam pela cidade por quase três horas. Caminhando pela cidade e depois eles vieram embora. E aí o seu ajudante falou assim, mas e nós não íamos pregar o Evangelho? Ele disse assim, já pregamos. As pessoas já viram quem nós somos. Nós já pregamos. Portanto, o Evangelho ele é pregado a partir daquilo que nós fazemos. Mas também o Evangelho é pregado por aquilo que nós falamos. Fazer e falar faz parte de uma mesma realidade. Nós não devemos ficar tão somente pensando assim, meu testemunho é minha vida. As pessoas vão perceber que eu sou um bom cristão no trabalho. O meu testemunho é minha vida. Basta olhar para mim que vão ver Jesus. Isso é mentira. Porque afinal de contas, essa é uma declaração muito arrogante, muito egoísta. A gente, quando age assim, a gente está dizendo o seguinte, eu vivo e vira tão perfeita. Minha vida é tão perfeita. Que as pessoas quando olham para mim não tem como. É inequívoco. Vão ver Jesus. Porque eu sou perfeito. Portanto, o Evangelho ele se dá em fazer, mas o Evangelho se dá no falar. Nós devemos proclamar. Por isso que para mim a frase de Francisco de Assis, ela está incompleta. Prega o Evangelho, ele disse. Prega o Evangelho e se necessário use palavras. Eu, com todo respeito, quero reescrever Francisco de Assis. E dizer, prega o Evangelho, inclusive com palavras. A gente prega por aquilo que a gente faz. E a gente prega por aquilo que a gente fala. As pessoas estão atentas àquilo que nós somos enquanto fazemos. E as pessoas são atentas também àquilo que nós falamos. Até porque as duas coisas precisam caminhar absolutamente juntas. Portanto, irmãos, nós queremos começar a nossa missão, como o apóstolo Paulo disse. Eu entendi com a minha missão. Minha missão é anunciar o Evangelho. Minha missão é anunciar a boa graça de Jesus. Essa é a minha missão. Pois então, eu preciso entender que eu preciso fazer alguma coisa e falar alguma coisa. Agora, testemunha não significa que você tem que ter 20 anos de vida cristã. Tem gente que acha que para anunciar o Evangelho precisa ir para o seminário, fazer 4 anos de teologia. Tem gente que acha que no seminário precisa sentar no banco da igreja por pelo menos 15 a 20 anos. Tem gente que acha que para anunciar o Evangelho precisa ser crente maduro. Tem gente que acha que para anunciar o Evangelho precisa primeiro passar por um processo e ir lá em Marte para depois voltar para poder estar pronto. Tem gente que pensa isso. Testemunha a uncia aquilo que Jesus fez e está fazendo na sua vida. Bom, mas se Jesus não está fazendo nada na sua vida, das duas uma. Ou você ainda não compreendeu, ou você precisa ter Jesus no seu coração. E aí, se ainda falta isso, talvez hoje seja uma grande oportunidade de você dizer Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ter o privilégio de falar para as pessoas o que Jesus tem feito comigo. Portanto, faz a transformação na minha vida, na minha casa, na minha família. E faz de mim alguém capaz de anunciar o teu Evangelho. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero terminar essa manhã dizendo apenas isso. As pessoas estão aí fora precisando de Cristo. As pessoas estão aí fora necessitando ouvir uma mensagem transformadora. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão com desesperança. E você e eu temos uma mensagem poderosa. As boas novas de salvação que pode trazer a transformação daqueles que estão perdidos. Basta que sejamos testemunhas. Basta que a gente aceite a missão de proclamar o Evangelho até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Santo e bendito Deus, Pai amado. Senhor, nós estamos vivendo esse tempo aqui diante de Ti porque entendemos que de fato a vida que o Senhor designou para nós é a vida de adoração a Ti e a vida de anunciação do Teu poder, do Teu Evangelho. Senhor, que nós te rogamos em primeiro lugar. Se há corações em nosso meio que ainda precisam ser transformados pelo poder do Teu Evangelho, Deus toca nesses corações nessa manhã. Traz o renovo. Traz a vida. Deus, liberta cadeias. Traz, Senhor, a transformação, a restauração de pessoas que eles deixem de ser indivíduos e se tornem de fato pessoas que nasceram com o propósito único de Te adorar e de bendizer o Teu nome. Portanto, Senhor, traz a transformação na vida deles. Deus, e Deus, os tantos outros que aqui estão, que estão vivendo um tempo diante de Ti, Deus, anima-nos para que a gente vive essa Tua missão. Que a gente abra os nossos olhos e contemple a realidade ao nosso redor. Que a gente consiga perceber, Deus, que há um mundo, que há pessoas, e as pessoas estão perdidas, desesperadas, desgarradas. Pessoas que estão vivendo um tempo, Deus, de perdição, de escuridão, de trevas, de abandono. Deus, que sejamos nós esses agentes de transformação a partir do poder do Teu Evangelho. Portanto, Senhor, dá a nós as oportunidades. Crie em nós as oportunidades para que a gente apresente essa mensagem transformadora. Essa mensagem que sara, essa mensagem que cura, essa mensagem que liberta, essa mensagem que traz realidade ao ser humano. Essa mensagem que faz com que o ser humano viva, de fato, uma vida abundante. Senhor, que a gente consiga contemplar essa realidade e viver essa realidade. Portanto, Deus, nos anime a isso. Nos ajude nisso. Fortalece o nosso coração, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso entendimento. E que a gente, Deus, tenha essa compaixão por pessoas. Que o nosso coração arda cada vez mais no momento que a gente se deparar com alguém que está andando perdido. Que, de fato, Deus, a nossa realidade seja uma realidade de apresentar o Evangelho aos nossos parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho. Senhor, que cada vez mais a gente entenda que essa é a nossa missão. E que juntos nós podemos alcançar muitos. Anima nós, Senhor, a levarmos os nossos companheiros, os nossos pequenos grupos. Aqueles que ainda não te conhecem. Para que eles tenham encontro com Jesus lá nos nossos pequenos grupos. Deus, abra os nossos olhos. E que a gente, Deus, não perca uma oportunidade sequer. Que cada dia seja um dia de anunciar o Teu Evangelho. E que seja assim, Senhor. E que seja assim, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.